E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje é aquela série que eu comecei aí, ontem eu trouxe um vídeo aí, invadindo o primeiro andar, agora eu vou invadir o terceiro andar, na verdade invadir o segundo, tá, que o primeiro saguão é muito fácil, agora nós vamos pro terceiro aqui, tá galera, mas antes eu gostaria de conversar uma parada com vocês aí, que eu entrei em contato com o YouTube, o YouTube falou pra mim que é o seguinte, pro YouTube ajudar um vídeo, ele precisa do like, o like é a coisa mais importante que tem num vídeo pro YouTube levantar o vídeo, tá galera, então galera, eu conto muito com o apoio de vocês, chegou agora no canal aí, dá o like, primeira coisa aí, dá o like, que eu tenho certeza que vocês curtem o canal do Tubarão aí, deixa aquele like maroto pra fortalecer, beleza, conto com o apoio de vocês, se inscreve no canal, tá galera, e marca aquele sininho, outra detalhe importante é a programação do canal, que é as 12 horas, 16 e 20 horas que tem vídeo aqui no canal, então eu conto com o apoio de todo mundo aí galera, vamos lá, vamos partir com tudo aqui galera, vamos lá, vamos pegar logo esse escandão que tá aqui ó, na porta logo aqui galera, vamos tapecar logo eles ali ó, isso aí ó, isso aí moleque, haha moleque, vamos lá, esse terceiro andar aqui, tá mais zoado ainda, tá galera, a parada aqui ficou mais zoada aí com relação ao, aquele, aquele bagulho verde que fica aparecendo aqui no jogo aqui, tá galera, mas vamos lá, vamos que vamos, que aqui a gente é, é carne de pescoço mesmo, vamos lá, vamos lá, sapeca ele ali ó, beleza, vamos pegar esse gordão aqui, vamos pegar esse gordão pra cá galera, vamos pegar logo ali pra cá aqui, por causa daquela torreta lá, que a gente tem que tomar cuidado com a torreta lá, beleza, show, eu tô com essa roupa aqui fedorenta aqui, que tá, que já tá terminando tá galera, então eu tô utilizando ela, eu preciso dessa AK-47 aqui pra gente poder destruir aquela torreta lá, e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos lá, beleza, vamos chegar pertinho dela ali ó, e agora a gente vai arrebentar ela aqui, destruir ela rapidamente ali ó, beleza, isso, show, destruímos elas aqui galera, então o que eu vou ter que fazer aqui galera, não tem jeito, eu vou ter que pegar nossa glockzinha aqui, porque ali tem, apesar que aqueles ali dá pra gente matar no, no facão né galera, dá pra gente matar no facão, vamos, vamos comer aqui uma parada aqui, e a gente vai pegar o seguinte, vamos jogar aqui, e vamos jogar aqui, certo galera, beleza, nossa armadura tá potente, vamos lá, vamos chamar esse escandango aqui, não vai dar, não vai dar, não vai dar galera, não vai dar, não vai dar, olha lá, beleza, show, vamos lá, vamos ver qual vai ser aqui galera, se a gente estiver morrendo muito aqui, eu vou ter que meter o pé aqui hein, porque o gordão bateu doído ali ó, galera, eu fiz um corte aqui no vídeo aqui, eu dei um mole aqui, pô, dei um anubice aqui galera, que eu consegui morrer, pra aquele escandango ali, tá galera, meu corpo tá caído aqui ó, ó, vamos largar o aço neles aqui ó, show, beleza, isso aí, eu consegui morrer cara, impressionante isso, minha roupa acabou aqui, deu uma travadinha e infelizmente eu morri aqui, tá galera, então vou, vou me equipar aqui com as paradas aqui, a roupa acabou ali, tá, todo mundo sabe que porra, tubarão não tem essa parada de, ah, morreu, ah, tirou do vídeo, aqui não tem essa galera, aqui não tem essa, ele morreu, morreu e que se dane o resto, tá galera, vamos lá, vamos botar essas paradas aqui todinha aqui, vamos pegando tudo, tem direito, pegamos tudo, pegamos tudo galera, pegamos tudo aqui ó, vamos ter que botar aqui essa parada aqui ó, quer ver, vamos jogar pra cá, beleza, deixa a glockzinha ali, vamos botar da atadura aqui, tá galera, atadura aqui, e vamos lá galera, vamos lá, ah não, a gente vai matar logo esse, vamos matar logo esse candango aqui com, com nossa glockzinha aqui galera, e vamos lá, vamos lá, vamos lá que aqui, que aqui a gente é carne de pescoço né galera, mesmo morrendo a gente, não tem essa aqui, a gente traz o vídeo mesmo pra derrota pra vocês, porque galera, não é sempre que a gente, manda bem nas paradas, tá galera, nem sempre, a gente manda bem nas paradas, então a gente tem que ficar ligeiro aqui, beleza, vou pegar logo esse verdinho aqui por trás aqui, tá galera, vamos pegar logo ali por trás aqui ó, tá distante do outro lá, beleza, show, quando vier o outro aqui hein, já detona aqui ó, show, beleza, vamos trocar aqui ó, pra, pra essa glockzinha aqui galera, vamos botar logo essa glockzinha aqui, que tá na, tá na miserinha né galera, tá na miserinha ó, e vamos lá, vamos sapecar o, o gordão aqui ó, pega o frenético aí ó, isso garoto, beleza, beleza, vem pra cá, pra gente poder tempo, ter tempo de, de trocar a glock né galera, haha moleque, o freneticão é sinistro né galera, o freneticão é sinistro, infelizmente galera, aqui nessa parte aqui cara, que que acontece, antes a gente tava fazendo aquele bugzinho ali, e utilizava aquela, aquele arco e flecha né galera, infelizmente não dá mais pra fazer isso, beleza, e vamos lá então, vamos sapecar todos eles aqui de boa aqui, beleza, arranca eles aí no meio aí, hehe, é muito fácil cara, tá muito fácil a gente, subir aqui as paradas aqui, tá galera, é muito fácil mesmo, vamos lá 100%, completou 39 aí, caraca, tá bugadaço o bagulho aqui galera, tá bugadaço mesmo, vamos pegar o, vamos pegar aqueles gordão, por trás ali é, vamos pegar eles por trás ali, beleza, show de bola, vamos aqui devagarinho aqui, vamos lá, vamos lá, isso aí, a gente pega esse aqui, depois pega o gordão, tá galera, vamos lá, show, já o gordão viu a gente, porque se tivesse caído ali, malandro, não tem jeito, ia cair bonito ali, vamos lá, vamos com tudo que, aqui pelo menos, eles não dão aqueles pulos, né galera, não dão aqueles pulos lá, come aí, beleza, e come aí, 94, qual arma que a gente vai botar aqui galera, vamos ver qual arma que a gente vai botar aqui, essa daqui, vamos botar essa K aqui, vamos jogar essa pra cá, tá galera, a gente já joga lá pra baixo lá, porque já tá zoada, né galera, já tá zoada, beleza, tá até com aquele verdinho ali, isso garoto, ó, ó, beleza, essa daqui não é modificada, então a gente troca ela, beleza, vamos botar essa, vamos botar o Taka aqui galera, vamos botar o Taka com aquela, aquela lá, é top né galera, aquela, M16 ali, é carne de pescoço, beleza, aqui tem um gordão, tem dois gordões aqui galera, deixa eu ver, que que eu vou, vou lançar o facão aqui, tá galera, vou lançar o facão aqui, e vamos lá, vamos lá de boa, aqui na disciplina aqui, ó, vamos pegar esse gordão aqui, já era, sapecou ele, sapecou os dois, aí beleza, vem, vem crianças, vem, ihihihi, moleque, show, show, come aí, cara, atadura é melhor hein galera, atadura é melhor do que o kit médico, é mais fácil de você encontrar, beleza, porque eu tô te falando isso, porque você, ó lá, você ganha 40 de paradinha aqui, vamos botar logo a pistola aqui, vamos matar logo esse freneticão aqui galera, vamos matar logo esse freneticão aqui, beleza, show, já explode ele, aí bugou galera, ah, tinha bugado viu aí, ah, moleque, bugou bonito, beleza, já era, já caiu, vamos trocar aqui ó, facão pra aqueles verdinhos ali galera, facão pra aqueles verdinhos ali, ih, aqueles verdinhos tá de frente, não vai dar, não vai dar, vem, 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 vem criança, será que dá galera, será, vamos ver aqui ó, pelo cantinho aqui ó, não dá não, não dá não, não dá não, não tem jeito, infelizmente não tem jeito, caraca, a gente tá dando, metendo no facão nele, nada galera, aqui tem outro, aqui tem aquele gordão lá, não tem jeito, mas a gente consegue pegar, ah, não dá, não dá, beleza, show, isso aí, sapeca ele aí bonito aí, bora tuba, come aí ó, ih, moleque, agora tem que pegar, o que a gente tem que fazer aqui galera, vamos comer aqui uma, uma parada dessa daqui, vamos jogar nossa glockzinha aqui, beleza, ô porra, que susto, e galera, come, caraca, que safado, tava só esperando o tuba ali na porta, mané, serviram isso, he, 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 beleza, show, beleza, beleza, caraca, galera, quase que o tuba morre, cara, quase que o tuba morre, tá maneiro, vamos lá, vamos gastar essa outra glockzinha aí, beleza, beleza, capotou, parceiro, capotou, que aqui, nós é carne de pescoço, malandro, nós é, cadê o facão, vou ter que jogar o facão aqui, beleza, show, opa, tem que ativar aqui, já tinha esquecido aqui, tá galera, já tinha esquecido, vamos lá, vamos lá, cara, muito fácil aqui, como eu consegui morrer aqui, eu não sei galera, não sei mesmo, beleza, mas vamos lá, vamos ver se ele, não veio a gente aqui não galera, ah, na hora que o outro viu, ele veio também, não teve jeito, mas vamos lá, vamos lá, vamos sacudindo ele aí de boa, isso aí garoto, isso aí ó, beleza, vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás ali ó galera, vamos ver se a gente pegar ele por trás ali, show, isso garoto, vem, vem pra cá neném, vem, isso, cai aí, cai aí que eu vou, já vou botar uma com matadura ali pra gente, já sapecar o, o outro lá né galera, vamos sapecar, vamos jogar pra cá, beleza, show de bola, vamos sapecar logo aquele freneticão lá né galera, pô, frenético é muito fácil cara, frenético é muito fácil matar tá galera, meu jogo tá dando a bugadinha aqui, e olha lá, beleza, ainda tem aquele macetinho né galera, tem aquele macetinho aí que a gente mata ele, ele de boa né, beleza, tá ligado né, aquele macetinho que se escora ali, já trouxe pra vocês aí, como matar o frenético muito fácil tá galera, então vamos lá, vamos lá, beleza, isso aí ó, sapeca ele, caiu, tem mais um aqui pra gente detonar galera, vamos detonar mais esse aqui ó, beleza, beleza, isso garoto, isso aí, ô porra tu, caraca, é muito frenético aqui galera, muito mesmo, não tem mais nada pra cá, beleza, vamos lá, vamos lá, que aqui, agora, aqui a cobra fuma tá galera, aqui a cobra fuma, então a gente tem que ver aqui cara, tô sem arma de, vamos ver se eu tenho arma aqui galera, não, 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 automático não, aqui ó, vamos ver se eu tenho mais armas aqui, de mão aqui pra gente ó, tem uma massa de serra, vamos botar um receber aqui ó, isso mesmo, cadê ó, tem ó, caiu, tem ali ó, tem katana, então vamos lá galera, vamos lá, cadê a massa de serra aqui, show, joga pra cá essa glockzinha aqui, e vamos sapecar todo mundo ali por trás ali hein galera, vamos pegar logo aquele por trás ali, show de bola, beleza, arranca o curuco dele, porra, era pra ter ido no, naquele, esqueci o nome tá, no curandeiro lá hein galera, eu era pra ter ido no curandeiro lá, dei mole, show, isso aqui tá cozida pra caramba galera, boa, parti ele ali ó, come aí, show de bola, vamos comer uma lata aqui, pra gente poder, ficar full aí né, vamos ficar full, porque aqui agora, agora ela, que são ela 15 né galera, isso aqui ó, é, vamos, vamos usar essa parada aqui, que ali é complicadíssimo galera, aqui, é carne de pescoço, tá galera ó, beleza, mete o pé, isso aí ó, mete o pé, pra gente pegar só os verdinhos aqui hein galera, isso aí, deixar os gordões pra trás tá, essa é a estratégia aí ó, pra vocês economizar, boa, 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 isso aí ó, tapeca aí moleque, pode ver que quase eu não tô perdendo, quase eu não tô perdendo, vida aí hein galera, tá, ó, mete o pé aqui ó, acertou a gente, beleza, volta aí ó, ih moleque, caiu, 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 boa, caiu todos, tá vendo galera, a estratégia é essa daí tá, essa é a estratégia aí pra você ficar esperto aí na parada aí, tá galera, vamos lá, olha quantos copos nós estamos deixando aí no chão aí galera, olha quantos copos nós estamos deixando aí no chão aí, beleza, show, cadê os cachotes, esse vídeo aqui demora demais tá galera, por isso que eu tô fazendo um esquema de, de farmar galera, somente quando, quando termina a invasão tá galera, isso que eu tô fazendo, beleza, eu quero pegar logo esse aqui por trás aqui ó galera, ó, ó que lindo ó, 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 uma das estratégias é essa daqui tá galera, beleza, agora vem todos eles aqui de boa aqui, mas você já estraçalhou com uma lá ó, beleza, mais uma aqui, boa, afunda ele, vamos comer aqui um, um feijão galera, vamos comer um feijão aqui, beleza, vamos ali pegar aquele gordão ali ó, baixadinho aqui ó, já vamos arrancar ele ali ó galera ó, olha quando ele vai tirar de dano aí, um meia cinco moleque, essa arma aqui é carne de pescoço, partimos ele bonito ali, beleza, vamos lá, vamos por aqui devagarinho aqui galera, ó, vamos comer ali, o que que eu vou fazer aqui, já vamos meter uma atadura aqui, pra poder ficar ligeiro, tá galera, ficar ligeiro aqui, beleza, show, já vamos pegar logo ele ali, tamo chegando no final aqui, tá galera, tamo chegando no final, beleza, show, mas, são quatro aqui, a gente detona ele tá, se eu tivesse ativado a parada lá do curandeiro lá, a gente conseguir arrebentar mais tá, tá zoadão cara, quero, tem que ver que porcaria é essa aqui tá galera, eu tenho que ver por que que tá acontecendo isso, vamos matar logo esse frenético aqui galera ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa, já arrebenta ele ali ó galera, e tira 15 de dano dele ali, show, caiu, agora aqui, a gente tem que ficar esperto aqui tá galera, a gente tem que ficar esperto aqui, vamos de 12, ou vamos de AK, vamos de 12 galera, vamos de 12 aqui, pra gente poder ficar, carne de pescoço mesmo, porque vai vir só o, ó o barulhinho, ó o barulhinho do teclado, ó, beleza, só veio ele, show, tá bonito, não quero tomar dano dele, não quero tomar dano dele, duas, mais duas, show, já era parceiro, ha 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 ha, moleque, essa é a arma mais top do jogo né, a arma de fogo mais, forte do jogo, beleza, caraca, tá bugando demais galera, será que é porque eu tô jogando no, no PC, tá acontecendo isso galera, Jesus, espatifou tudo galera, espatifou tudo agora galera, que são elas, é muito verdinho que vem ali galera, é muito verdinho que vem ali, vou me encher aqui ó, vamos lá, deixar na automática aí, ele vai sapecar tudo galera, vai sapecar tudo daí, galera ó, vamos ver aqui ó, aqui ó galera, pra muitos que tá começando, não tem um banho ácido ainda, é no terceiro andar, nessa área aqui, aí isso aqui vai liberar pra vocês o banho ácido, tá vendo aí galera, é aqui o esquema do banho ácido, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, tomo junto, abração, fui!